Há um sol, há um sol, Senhor e Rei Grande em esplendor, poder, majestade e amor Há um sol, há um sol, Senhor e Rei Grande em esplendor, poder, majestade e amor Há um sol, há um sol, Senhor e Rei Vamos lá todos, igreja Há um sol, há um sol, Senhor e Rei Grande em esplendor, poder, majestade e amor Há um sol, há um sol, Senhor, mais um Há um sol, há um sol, Senhor e Rei Grande em esplendor, poder, majestade e amor Há um sol, há um sol, Senhor Amém Amém Há um só, Senhor Há um só, Senhor Em cada momento, em cada dia É o único Quando há chuva, tormenta, vento e aflição Há um Deus poderoso e Rei Onde há medo, fracasso, perda e solidão Há um Deus poderoso e Rei O sangue derramado no calvário deu-me vida A Ti, Senhor, eu levanto a minha alma Ouve, Senhor, minha voz a Ti Clamo, há um Deus poderoso Há um sol, há um sol, Senhor e Rei Grande em esplendor, poder, majestade e amor Há um sol, há um sol, há um sol Há um sol, Senhor e Rei Grande em esplendor, poder, majestade e amor Há um sol, há um sol, Senhor Quando há chuva, tormenta, guerra e aflição Há um Deus poderoso e Rei Onde há medo, fracasso, perda e solidão Há um Deus poderoso e Rei O sangue derramado no calvário deu-me vida A Ti, Senhor, eu levanto a minha alma Ouve, Senhor, minha voz a Ti Clamo, há um Deus poderoso Há um sol, há um sol, Senhor e Rei Grande em esplendor, poder, majestade e amor Há um sol, há um sol, há um sol Há um sol, Senhor e Rei Grande em esplendor, poder, majestade e amor Há um sol, há um sol, podemos ouvir a igreja Há um sol, há um sol, Senhor e Rei Grande em esplendor, poder, majestade e amor Há um sol, há um sol, há um sol Há um sol, Senhor e Rei Grande em esplendor, poder, majestade e amor Há um sol, há um sol, há um sol, há um sol Há um sol, Senhor e Rei Grande em esplendor, poder, majestade e amor Amor, há um sol, há um sol, só mais um Há um sol, Senhor e Rei Grande em esplendor, poder, majestade Amor, há um sol, há um sol, Senhor Há um sol, há um sol Há um sol, há um sol Acreditamos nisto, o nosso Deus tem sido o nosso único Senhor É um tempo de fecharmos os nossos olhos e refletirmos Quando cantamos que há um só, Senhor Isto é verdade E se não tem sido verdade, que este seja o tempo de nós dizermos Deus, eu quero que Tu sejas o meu único Senhor E que eu possa cantar em espírito e em verdade Que há um só, Senhor Que Ele é o único a quem eu glorifico Que Ele é o único a quem eu adoro Que Ele é o único Ele é o único Ele é o único que é fiel Ele é o único que nunca falha Ele é o único que ama com um verdadeiro amor Ele é o único que cura Ele é o único que salva Ele é o único que redime A Ele toda a honra A Ele toda a glória Porque Ele é o único É o único É o único É o único Único Não há outros senhores Não há outros deuses Ele é o único verdadeiro Ele é o nosso caminho Ele é a luz Lâmpada para os nossos pés Ele é o único 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 Desde o princípio Deus de Abraão Tu és Deus de provisão Em tudo és fiel Em tudo és fiel Em tudo és fiel Eu já pude ver Eu já pude ver O que podes fazer Quando a tempestade se levantar Ficarei firme Que cada promessa Tu vais cumprir E que Tu vais cumprir Grande é a Tua fidelidade Por mim Grande é a Tua fidelidade Por mim Do nascer do sol Ao anoitecer Louvarei Teu nome Grande é a Tua fidelidade Por mim A terra passará Tua palavra seguirá Ou mesmo Tu serás E mais E mais do que uma vez Eu já pude ver O milagre acontecer Quando a tempestade se levantar Ficarei firme E não esquecerei Que cada promessa Tu vais cumprir Grande é a Tua fidelidade Por mim Grande é a Tua fidelidade Grande é a Tua fidelidade Por mim Do nascer do sol Ao anoitecer Louvarei Teu nome Grande é a Tua fidelidade Grande é a Tua fidelidade Grande é a Tua fidelidade Por mim Sim Deus Sim Deus Refúgio em todo o tempo Nunca me deixará E ponho a minha fé em Cristo Nela ancorada está Refúgio em todo o tempo Nunca me deixará Ponho a minha fé em Cristo Nela ancorada está Refúgio em todo o tempo Nunca me deixará Ponho a minha fé em Cristo Nela ancorada está Confúgio em todo o tempo Nunca me deixará 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 Grande é a Tua fidelidade Por mim Grande é a Tua fidelidade Por mim Do nascer do sol ao anoitecer Louvarei Teu nome Grande é a Tua fidelidade Grande é a Tua fidelidade Por mim Do nascer do sol ao anoitecer Louvarei teu nome Grande é tua fidelidade Por mim Este é o teu povo, Deus Este é o teu povo, Deus E esta manhã Muito mais do que receber Que o nosso coração possa ser um coração de dar Não necessariamente de dar ao próximo De dar ao irmão Mas de darmos A este único Deus A este Deus fiel Deus esta manhã Queremos dar as nossas vidas a Ti Entregamos as nossas vidas a Ti Mas mais do que tudo Queremos-te presentear Queremos-te presentear-te Com a nossa entrega total Com o nosso louvor total Com o nosso amor total Queremos presentear-te, Deus Com o nosso coração Dizendo Tu és o Rei Grande é a tua glória Grande é a tua fidelidade Grande é o teu amor Grande é a tua provisão Grande és tu, Deus Não por aquilo que tu não podes dar Mas por quem tu és Por quem tu és, Deus Por quem tu és Damos, Senhor Levantamos as nossas mãos Prostramos-nos diante de Ti Sentados, levantados Te damos glória Esta manhã Acende em nós, Senhor Acende em nós, Senhor Este desejo de te glorificar Esta manhã Este desejo de dizer Que tu és bom Tu és bom Tu és tão bom Tu és tão fiel Tu és tão lindo, Deus Levanta a tua voz Para glorificar o teu Deus Da forma que tu achares mais especial Se tu achas que o teu Deus é lindo Deus, tu és lindo Se tu achas que o teu Deus é bom Deus, tu és bom Deus, tu és fiel Deus, tu és cura Deus, tu és amor Deus, tu és alegria Deus, tu és paz Deus, tu és esperança Obrigada, Deus Obrigada, Deus Por quem tu és Eu dou-te o meu corpo Eu dou-te o meu louvor Eu dou-te as minhas emoções Eu dou-te a minha inteligência, Deus Eu não preciso da minha inteligência para nada Preciso da tua inteligência Preciso da tua sabedoria Preciso da tua astúcia É para ti, Deus É para ti, Deus Tudo é para ti Tudo é para ti Tudo é para ti Tudo é para a tua glória Eu dou-te a minha inteligência Eu dou-te a minha inteligência Há muito mais que isto Espírito Santo Espírito Santo Esperamos por ti Enche-nos outra vez Enche-nos outra vez Enche-nos outra vez Fogo de Deus Acende em nós Paixão Paixão Pelo teu nome Espírito de Deus Derrama aqui O teu poder O teu amor Vem libertar Vem libertar Os cativos Queremos viver Para o teu louvor Derrama Derrama a tua glória Derrama a tua glória Fogo de Deus Fogo de Deus Acende em nós Paixão Pelo teu nome Espírito de Deus Derrama aqui O teu poder O teu amor Fogo de Deus Acende em nós Acende em nós Acende em nós Paixão Pelo teu nome Espírito de Deus Derrama aqui O teu poder O teu amor Espírito Santo Espírito Santo Queremos honrar a tua presença queremos honrar a tua presença tu estás aqui neste lugar tu estás aqui neste lugar e nós estamos a tocar-te nós estamos a tocar-te mas queremos mais queremos mais há um derramar do teu Santo Espírito esta manhã e nós queremos tocar, nós não queremos ficar indiferentes nós não queremos ignorar a tua presença e por isso vamos dizer vem e acenda em nós Senhor vem e acenda em nós, se não estamos a sentir nada se não estamos a sentir nada vamos pedir, vamos clamar vem e acenda em nós Senhor vem e acenda esta paixão pelo teu poder, não queremos ficar indiferentes à tua presença não queremos ficar indiferentes à tua presença não queremos ficar indiferentes à tua presença vem e acenda em nós Senhor vem e acenda em nós Senhor vem e acenda em nós Paixão pelo Teu nome E vem acende em nós, Senhor Vem acende em nós, Senhor Vem acende em nós Paixão pelo Teu nome E vem acende em nós Mais, mais Vem acende em nós Paixão pelo Teu nome Línguas de fogo Línguas de fogo Sentimos a Tua presença Santo Espírito Sentimos a Tua presença Não conseguimos ficar indiferentes Vem e acende 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 Paixão pelo Teu nome E vem e acende em nosso Senhor E vem e acende em nosso Senhor E vem e acende em nós Paixão pelo Teu nome E vem e acende em nós Senhor E vem e acende em nós Senhor E vem e acende em nós Paixão pelo Teu nome E nada mais Nada mais Nada além de ti Só te queremos A ti, Deus Nada mais Nada mais Nada além de ti Nada mais Nada mais Nada além de ti Só te queremos A ti Nada mais Nada mais Ai, tão boa a tua presença, Deus É tão bom estar na tua presença, Deus É tão bom estar na tua presença, Deus É tão bom estar na tua presença, Deus É tão bom sentir o teu toque É tão bom estar vulnerável na tua presença, Deus É tão bom sentir o teu fogo, Santo Espírito Tu és bem-vindo a este lugar Manifesta-te Dizemos que nada mais Nada mais Nada mais Nada mais Só te quero a ti E nada mais Nada mais Louvo ao teu Deus Louvo ao teu Deus Nada além de ti Não fico espectador, louvo ao teu Deus esta manhã Oh, nada mais Nada mais Nada mais Nada além de ti Só te quero a ti Nada mais Nada mais Nada mais Nada mais Nada mais Nada além de ti Oh, Deus Deus Deus, Deus, obrigada Obrigada, Deus Obrigada, Deus Obrigada, Deus Obrigada, Deus Ministra-nos, Deus Obrigada, Deus